Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Corinthians inicia a venda de ingressos para duelo contra o América Mineiro na Neoquímica Arena. Na manhã desta terça-feira, o Corinthians divulgou os detalhes da venda de ingressos para o duelo contra o América Mineiro no Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 18h, na Neoquímica Arena. As vendas continuam acontecendo de maneira escalonada, tendo como prioridade o fiel torcedor. Todos os ingressos serão vendidos exclusivamente por meio dos sites www.fieltorcedor.com.br, para sócios do fiel torcedor, e www.ingressoscorinthians.com.br para torcedores comuns. Para esta partida, não será necessária a apresentação do comprovante de vacinação ou de testes negativos de covid-19, para entrar na Neoquímica Arena. A suspensão foi uma determinação do governo do estado de São Paulo e da prefeitura da cidade de São Paulo. As vendas se darão da seguinte maneira. Terça-feira, 24 de maio, a partir das 11h, abertura para os torcedores membros do fiel torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia, contra Ituano e Palmeiras. Pelo Paulistão em 2020, e venda do estacionamento para os sócios do Plano Minha Cadeira. Terça-feira, 24 de maio, a partir das 15h, abertura da venda de ingressos e estacionamento para todos os membros adimplentes do fiel torcedor, que tenham a partir de 35 pontos. Terça-feira, 24 de maio, a partir das 18h, abertura para os demais membros adimplentes do fiel torcedor. Quarta-feira, 25 de maio, a partir das 15h, abertura para torcedores em geral, para o jogo contra o América Mineiro. Os sócios do fiel torcedor do Plano Minha Vida terão descontos de 20% a 57% nas entradas. Já os membros do Plano Minha História terão descontos de 25% a 51%. É importante lembrar que a variação do desconto é de acordo com o setor do estádio escolhido. Em tempo. Antes de enfrentar o América Mineiro, o Corinthians tem um importante compromisso pela Libertadores nesta quinta-feira, às 21h. O Timão recebe o Always Head, da Bolívia, pela última rodada da fase de grupos da competição. A equipe alvinegra precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas. Os ingressos para o duelo já estão à venda. Tem camarote também. Para os torcedores que quiserem investir em uma experiência diferenciada, A venda de ingressos para o camarote Fielzone e para a choperia Fielzone também já está liberada. Todas as opções contam com open bar e open food, antes e depois das partidas, além de atrações musicais e presença de ex-jogadores. A compra pode ser feita por meio do site do Fielzone e os valores conferidos abaixo. Confira os valores dos ingressos para o jogo entre Corinthians e América Mineiro Norte Ingove. R$ 50,00 Sudoril, R$ 90,00 Leixe Superior Nausaldina, R$ 110,00 Leixe Inferior Lateral Epocler, R$ 130,00 Leixe Inferior Central Epocler, R$ 150,00 Oeste Superior Benegrip, R$ 170,00 Oeste Inferior Corner Buscopan, R$ 250,00 Oeste Inferior Lateral Buscopan, R$ 320,00 Oeste Inferior Central Buscopan, R$ 400,00 Oeste Business Neoquímica Arena, R$ 500,00 Deck Fielzone, R$ 300,00 Chopperia Fielzone, R$ 400,00 Varanda Descoberta Fielzone, R$ 550,00 Bistrô Atrás do Vidro Fielzone, R$ 700,00 Cadeira Preta Fielzone, R$ 980,00 Blackpool Fielzone, R$ 10.000, até 10 pessoas. Confira os próximos jogos do Corinthians e mais. Confira análise sobre situação de Roger Guedes no Corinthians veja mais em Campeonato Brasileiro, Neoquímica Arena, Corinthians X América Mineiro, torcida do Corinthians, ingressos e fiel torcedor.